E ele vem lentamente com seu Jaguar F-Type P3 vezes chorando sobre os prantos por conta de seu pneu. E ele furou. Eu avisei meu amigo, não é mesmo? Mas chegou o grande dia de trocar a roda, veado! Vamos colocar um step vermelho cordido, o cinto vermelho. Mano, na moral, velho, hoje rapaziada vai ser um vídeo que eu vou gastar muito dinheiro, mano. Muito dinheiro mesmo, porque eu vou trocar os pneus do Jaguar. E pra mim não precisa gastar com guincho pra ir lá trocar os pneus. Eu vou colocar aqui o step do Jaguar. Isso? Mano, essa aqui era a chave de roda que faltava pro... Eu vou tomar uma chave de roda nessa cabeça, Coroná, vem aqui! Vou tomar uma chavada! Mano, Coroná do céu, essa chave de roda o Coroná emprestou pro Dani, que hoje o Dani de tarde, ele veio aqui em casa e trouxe a chave de roda pra gente conseguir colocar o step, pra gente conseguir ir lá na loja trocar o pneu. Até porque, mano, quem não assistiu o vídeo, deu fazendo drift até o pneu estoura. Nossa, moça, moça, moça. Ai, 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 ai! Seu idiota! Idiota! Eu falei! Eu falei! Eu falei, seu idiota! Olha isso! Olha isso! Ah! Burro, falei pra fazer lá dentro! Nossa Senhora! Seu jumento! É uma meselha! Mano, estourou o pneu fazendo drift. Depois a gente tava lá na fábrica abandonada e eu não tinha a chave de roda que estava com o Coronado porque ele tirou do meu carro para colocar no carro do Dani. É só um pedaço de ferro. Mano, aí a gente tinha o step pra sair de lá, mas a gente não conseguiu porque não tinha chave de roda pra trocar. Aí o que a gente fez? Vem embora de guincho! Não foi tão legal! Fala aí! A gente veio no ar condicionado, ouvindo o moço! É mesmo, é mesmo! Coloca aí, estoura! E entrando como se estivesse desviando de balas perdidas! Ah, já cheguei! Ah, chegamos! Coronado, toca mandelão! O bom é que agora nós não precisamos colocar cinto! É! Porque não vai pitar! É mesmo! É mesmo, é mesmo! Mano, vamos indo! Vem, nervoso! Primeira vez que o meu Jaguara está vendo essa visão aqui, que é do guincho! Mano, é a primeira vez que eu estou vendo essa visão também! Mano, vocês viram, a gente veio de guincho só por causa dessa chave de roda! Agora que está com a chave de roda, está com o macaco, está com o step, vamos em si trocar o pneu! Por que? Acho mais fácil! Toda vez que eu não for sair ainda, chama o guincho! Mais legal! Mano, vamos! Chama o guincho agora! Chama! Você vai pagar! Eu chamo! Então chama! Vamos dar um rolê de guincho? Não, paga então! Eu pago e não vai dar um rolê de guincho! Eu pago então, duvido! Mas quer vai? É claro que eu vou! É caro! Quantos? Ué, vai ser um cem conto! É só por guincho vir e levar é cem conto! É um rolêzinho! É? Eu passo nas renovas assim, ó! Do guincho! Você quer gastar cem conto? Eu deixo! Não quero não! É melhor trocar o pneu? Galudo! Gastar meu salário! Ah, pronto, rapaziada! O coronado, mano! Ele ganha tanto dinheiro! Ai! Olha o chifre batendo! Ai, mano! Vai colocar os pneus de moto aqui no carro? Vai! Fica a finura desse aqui, velho! Dá uma porra! Mano, vamos colocar o step no carro! E aí a gente vai trocar lá o pneu do Jaguar porque, velho, tá... Tá no chão! Cara, que cabe coronado! Sai fora! Mano, vamos levantar o carro! Vamos trocar esse pneu rápido demais! Então vai! Eu vejo que você troca! Ah, mano! A pessoa que tem um coronado na vida... Eu não sei se ela dá risada ou se ela sente raiva! Pera! A pessoa do rolê comigo... Ou ela vai dar risada comigo ou ela vai rir de mim, mano! Eu só rio de você! Não sei por quê! Então vai! Pra quê? Pra quê que serve essa... Essa ferramenta de utilidades? Porque esse equipamento faz! Ele quer o carro! Você já... Já tocou rodas alguma vez na sua vida, coronado? Não! Não! Como funciona? Deixa eu fazer então! Não, sai fora! Sai fora! Você vai quebrar meu carro! Não sai fora daí só! Eu juro que eu sei! Sabe? Gosto! Você tem que deitar nessa posição! Aí ó! Já ia fazer errado! Porque eu não ia deitar! Você não ia deitar não? Não! Essa parte vai no chão! Aí você encaixa bem nesse plástico aí! É! Bem no plástico! Certeza! Não cabe! Eu vou ter que desvirar! Oxe! É porque você deu todo lado errado! Senão não tinha dado certo! E ele está puxando! Fazendo todo o trabalho antes! Eu vou ter que trocar uma roda! É só rodar aqui! Eu estou rodando! Roda, coronado! Meu pai está saindo do chão! Isso! Mano! Olha aqui o que aconteceu com a minha roda, rapaziada! Não! Com a minha roda não! Com a roda do chocolate! Ué, mano! Ué, mano! Mano que você arrastou a sua roda! Cheio de cabelo! Ah, mano! Ó! Vamos tirar aqui a roda! Eu deixo o trabalho mais difícil para o coronado mesmo, né? Até porque eu pago muito bem ao salarinho dele! É incrível como você mente! Ah, mano! Ó! Você, mano, cara mesmo? Eu amo minha vida, mano! O coronado está fazendo todo o esforço! E eu pago para ele! Um salarinho, mais um pouquinho! E ele se diverte com isso! Ah, lindo! Coronado, você arranhou minhas rodas? É para isso que eu recebo o povo! É para isso que eu recebo o povo! É para isso! Não, espera aí! É para isso! É para a roda, né? Ah, nem achei engraçado! Mano, eu vou trocar aqui... A roda é uma barra de ferro! Eu vou trocar aqui a roda, rapaziada! E depois eu vou colocar o step! E depois a gente tem que correr lá na Gapola e pneus! Para a gente trocar o pneu! Porque, mano, vai ficar caro para caralho isso aqui! E está demorando muito! Vai ficar à noite! Eu não vou conseguir trocar o pneu coisíssima nenhuma! E aqui! Tá bom, mano? Que a porra o carro vai... Ô, tá bom, Coronado? Tá bom! Você está rodando ainda! O carro já está com cinco dedos para fora, mano! Não, não! Vai escapar! Vai cair! Não, sai fora! Que nem coisa nenhuma! Segura aí! Segura aí! Mano, vamos trocar aqui a sua roda! Olha a roda! Olha aquele cara ali! Vai arrumar o portão! Ô! Ô! Beleza joia! Beleza joia! Hã? Que babalu? Deixa eu chutar o babalu dele aí! Tchaa! Tu é? E aí, mano? Está na boa? Vamos arrumar o portão, rapaziada? Eu vou trocar aqui e já vou começar a rodovia! Mano! Hã? Opa! Pronto! O que vai moer a nós aqui? Pronto! Vem moer a nós aqui! Ô! Vamos fazer o seguinte, então! Vou trocar a roda aqui! Mano! Tem um videão que eu quero gravar pra vocês! Que deu muito ruim! Aquele cara me vai consertar! Então, mano! O bagulho tá louco! Bom, rapaziada! Já tirei todos os parafusos aqui! Olha só! O último! Que não saiu! É isso! Saiu! Meu Deus! Saiu! Nossa! Mano do céu! Olha isso aqui! A roda... Mano! A roda tava... Olha a sua mão agora! Que legal! A mão tá tudo zoado já! Agora vamos colocar o step, rapaziada! Se liga do jeito que ficou o pneu, mano! Do drift! Mano! Comeu tudo! Já era o pneu! Comeu tudo só a roda, mano! Só a roda normal! Mano! Olha a diferença! Não! A ideia! Não! Isso aqui é de bicicleta! Isso aqui é de carro! É mesmo! É mesmo! É mesmo! É mesmo! É mesmo! É mesmo! É parte de trás da roda! Ninguém vai ver! O problema é quebrou o piso igual daquela outra vez! Não é coronado! Hum! Oi, Altão! Bala a boca! Tchau! Não precisa ficar sabendo as coisas! Bom, rapaziada! Vamos colocar aqui então o step rapidão! Aí, ó! Conectamos! Conectamos aqui as rodas! Tá conectados! E aí, Altão! Você acha que eu daria para um bom borracheiro? Você ia passar foda! Acho que você daria para um bom borracheiro! Não! Eu sou um bom borracheiro! Você quer me dar? Você vai! Agora se você viver de borracheiro... Pô, louco! Troca a roda rapidinho! Aí, ó! Viu? O Elton já é vivido! Tem quatro olhando e dois ajudando, né? O que sabe, o que acha que sabe! Pega aquela porca lá de botão e o... O que manda! Pega a porca! Pega ali, velho! Por favor! Você está delegando, meu amigo? Eu estou delegando as funções para mim ser mais rápido! Ah, não! Pra quê? Agora falta mais uma! Aí depois a gente vai colocar... Eu tenho que ir lá na guarda por aí o pneuzinho ainda! Hoje? Hoje! Agora! Vou colocar só essa roda aqui, ó! Corre! Corre! Eu estou correndo! É por isso que eu estou fazendo isso! Vamos apertar essa aqui só um pouquinho! Porque o aperto final, Elton, tem que ser aonde? A roda no... Chão! No chão! Ah! Você aperta cruzado, tá? É, né? O Elton sabe! É igual que cai! Sabe que cai na roda! Vamos, rapaziada! Essa força é sua! Só apertar! Isso aqui, ó! Tem que apertar... É alto cruzando! Fala pra ela! Como assim cruzando? Cruzando! Tem que apertar fazendo cruzamento! Que? Aí, ó! Dando um apertinho! Abaixar e aperta mais, né? Positinho! Ah, moleque! É isso mesmo! É isso mesmo! Como que eu volto? Tá voltando! Só puxar! Virando! Rapaziada! Fiz tudo! Troquei a roda, tirei a thumb e tudo mais! Mano! Mostrei pro cara lá, ó! Lá da Guapara Pneu! A roda dessa aqui, ó! Vou até mostrar pra você! Pra você depois já achar cadê lá! Ficar vendo na notícia! Peraí! Peraí! Mostrei a roda pra ele e mostrei a numeração, beleza? Mostrei a de trás e mostrei também a da frente! Porque eu acho que eu vou trocar aquele pneu da frente também! Aí, olha! Olha o que ele me falou! Então, o traseiro eu já vi aqui! Não tem ele, tá? Isso aí vai ter que pedir! Por isso que eu queria ver com você! Pra pedir junto! Você entendeu? Entendi! Eu entendi! E agora? Agora vai ter que ficar andando no step! Ficou chavoso desse jeito! Que ideia de ano! Nossa, mano! Ficou lindo! Ah! Desanimei, hein! Fiz mó correndo pra dar tempo de fazer as coisas! E agora, meu amigo? Agora! Só tem essa lojinha aí na cidade? Agora eu vou me molhar! Porque eu fiquei sem vida agora! Eu estou na chuva! Você está se molhando? Estamos na chuva pra se molhar! Ai, quase que eu piso na merda! Você viu que tá molhando o feno do cavalo, viado? Hoje eles vão comer sopa! Crick! Ah! Dramático! Vamos andar no step! Ficou malado! Ah! Vai ter que ser o jeito! Ah, não! Ah, não! Ficou chave! Tá parecendo um carro sabe do que? De drift! De drift! Ah, é pra fazer drift então? É! Vamos usar drift! Ah, mano! Infelizmente hoje, rapaziada! Não vai dar certo! É... O único lugar que eu pensei que ia ter é essa roda! Mano, é difícil usar a roda pro Jaguar! Vou até perguntar pra ele quanto que custa essa roda porque... Deve ser cara pra cacete! Milhares de dólares de reais! Mano! Felizmente eu corri contra o tempo pra no final não dar em nada! Vamos ver o que vai acontecer agora! Estou triste, estou chateado! Agora os caras tão lá arrumando o portão que é o vídeo que eu vou gravar porque eu quebrei! Mesmo! Você quebrou! Mano, só quebra as coisas parece! Quebra o carro, quebra o portão, quebra a minha boia... Quebra tudo! Quebrou a roda! Quebrei a roda! Cavalo! Foi bom? Cavalo! Gente, então é isso! Eu vou... Fiquei chateado! Agora não tem mais o que fazer! Eu ia lá e agora não vai dar mais, mas... Tô indo aí! Mano, vamos descer lá! É rapaziada! Vou mostrar pros moleque agora como que ficou a roda, mano! Depois do drift! Porque... Mano, um Jaguar F-Type ter acabado com a roda daquele jeito, mano! Na moral, o bagulho foi louco! Olha lá, ó! Já chega o menino do Grau! Vendo o Grau! Chamou! Grau, louco! Mano, um bagulho que eu quero mostrar pra vocês... O Gabi já viu! Que? Mano, a roda do meu Jaguar F-Type! Trocou? Não! Vai lá ver o que aconteceu! Falou? Hã? Falou? Não, não! Pior... Calma! Olha aqui, tô trocando até agora! E o cara acabou de falar que não tem a roda do meu Jaguar! Ou seja, fiquei de a pé! Ela tem step não, né? Tem, tem! Mas aí eu vou ter que ficar andando no step! A braseira que eu já vi aqui não tem ele, tá? Não vi isso! Ah, você tem no drift? Aham! Ah, mas tá muito! Mano, vai... Vem, 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 vem! Vai, vai, Renan! O Renan... Ah, morreu! Misericórdia! Renan, do céu! Eu não consegui nem ver você fazendo isso! Faz de novo! Sabe por quê? Eu não consegui gravar! Porque eu fiquei olhando! Aí eu não gravei! Aí eu vou lá em cima! Vai, Renan! Não é pra você vir, não! É pro seu Renan! Mano, olha que louco! Pula de lado do outro, hein? Não! Pula isso aqui inteiro! Você pode fazer um desafio pulando uma pessoa! É verdade! Quer pular aí? Pula! Deita aí, Coronado! É, já vai, vai, vai! Tá louco! Ô, olha aqui como ficou! Nossa senhora! Não, eu tô mexendo por uma hora já! De bicicleta! De bicicleta! Mano, olha! Ficou bonito! Não, ficou bonitinho a rodinha! Mas olha aqui o jeito que... Mano, estourou no drift! Nossa! Meu Deus do céu! E hoje é que dia da semana? Sexta! Dia 13? Não sei! Só falta sexta! Tá aparecendo, né? Porque o cara do portão já tá lá vendo se arruma! Que eu quebrei! É mesmo! Mano, olha aqui esse mancador Jaguar, mano! Fico de carbono aguentou pancadão! Aguentou, aguentou, aguentou! Mano, mas como que um carro aguenta, né mano? Tipo, fez drift até estourar os pneus! O F-Type, mano! Tipo, fez mesmo! Tá ligado? Olha o tamanho dessa rodinha! Feia! Não, feia! E nem pode... Na carriola! Não pode nem sonhar em correr! Rapaziada, o máximo dessa roda aqui que pode correr, mano, É 80! É o máximo! Tá ligado? É! Mas porque tem máximo 50 ali também, ó! É porque é máximo na... A milha! A milha por hora é 50! E a quilômetros por hora é 80! Coronado, eu te pago ruim pra você fazer as coisas! Parece uma R$350! Eu vejo! Não parece? Não parece! Eu sinto na minha conta! Ah, rapaziada, mano, infelizmente não vai ter como trocar o pneu hoje! Eu ia gravar um super vídeo e eu ia... Mano, sabe aquele vlog? Que você vem com o carro, aí você coloca o carro aqui, aí que você começa a tirar, aí você coloca o step, aí você vai lá na loja, coloca o pneu... O que você estourou isso? Hã? Estourou onde? Na fábrica! Aí sabe quando... Mano, eu ia fazer tudinho! Nossa, o pneu dele já tava ruim já, viu? Não, tava novinho! Mas e a parte de plástico não estragou o carro? Tomara que não! Estragou só aquela... Saiu com uma capa do pneu, né? É, ó! Estragou só aquela parte de dentro, mas depois que desmontar eu vou ajeitar! Super bom! Olha o que eu descobri! Você ficou duas horas rodando esse ferrinho e era só rodar aqui! Só um gênio! Outro lado ainda! Nossa, você é um gênio! Ah, eu vou soldando! Ah, eu vou gravar aquele vídeo lá também! Porque eu vou pegar minha bola! Rapaziada, infelizmente não deu pra fazer tudo o que eu queria fazer nesse vídeo, Mas fique atentando os logs, mano! Porque depois eu coloco o pneuzão novo no Jaguar! Vou ter que trocar esse aqui também, ó! Esse aqui só me estourou! Mas, mano, olha aqui por dentro! Já tá no arame também, tá ligado? Então, mano! Vou trocar os dois pneus de Jaguar! Vou até pedir os pneus da frente ali, porque uma vez eu bati num buraco e furou um pneu! Já vou trocar tudo já daí! Já vou tá gastando dinheiro mesmo! Esse pneu é caro, mó difícil de achar! Já troca tudo! Os da frente, eu já vou jogar! Vai pronto! Quebra a roda, quebra! Aí, rapaziada, o que eu vou fazer? Vou pegar esses pneus! Vou jogar atrás! Vou colocar novo! Aí, eu vou gastar esses pneus! E depois que eu gastar esse pneu, já vou ter pneu zero! Então, eu vou fazer mais drift com o Jaguar F-Type! Lá na fábrica abandonada! Vou tentar fazer lá na parte de dentro, pra não gastar tanto pneu! Mano, tem muita coisa pra fazer com o Jaguar ainda, mano! Tem um racha contra o Camaro do Elton! Tem um racha contra o Fusco da Dan! Tem um racha contra a Mercedes-Bomba do Renan! Mano, tem vários rachos que eu posso gravar! Mano, tem contra o Fusquinha novo do Boquinha, que ainda não fez nenhum racha! Contra o Thiago Reis também! Então, mano, o Jaguar vai voltar com tudo! E aí, vamos andar? Ui! Ah, quebrou! Eu quebro o seu salário no meio! Então, eu arrumei! Não, você não quebrou, não! Viado, eu quebrei! Não! Quebrou um parafuso! Não, mas que parafuso lazarento? Quer ver? Não! Ó, vou arrancar ele! Não, não arranca não! Deixa assim, não arranca não! É a capinha que deixa bonito! Eu vou deixar sua cara bonita agora! É por isso que eu ganhei pouco! Pra fazer isso! É por isso que eu não aumento o salário do Coronado! Porque ele só faz cagada! Não, viado! Coloca isso aí de volta! É uma capinha só! Não, mano! Ah, mano! Eu acho que eu estou com azar, velho! Ixi, a capinha não serve para a roda encaixar! A chave! Porque agora não está mais rodando... Deixa a chave de roda! Apertei tudo! Vai, vai, vai! 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 Eu vou estar na sua cabeça! Mas, então é isso! Vou deixar de ser visto por aqui! Vou tentar arrumar a cagada que o Coronado fez aqui! Valeu! Falou! Fui! 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 Fui!